E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou com uma dica aqui bem importante para vocês e também vou estar fazendo uma demonstração, fazendo a impermeabilização em cima da telha de fibro-cimento. Acompanhem aí! A telha de fibro-cimento, pessoal, ela quando vem, ela não tem nenhum tipo de tratamento. O correto é estar fazendo uma impermeabilização. Por quê? Se não fizer a impermeabilização, a primeira chuva que der, ela vai absorver toda aquela água e depois a parte de baixo vai ficar toda úmida. Ela vai ficar toda úmida e depois chega em alguns pontos, dá até algumas goteiras. Então, para isso, é fundamental estar fazendo um trabalho de impermeabilização. Ok? Tem que deixar a telha bem impermeabilizada. E para esse trabalho, eu vou estar usando esse produto. Aqui está, pessoal. Esse produto aqui, o ProTelha Plus. A proteção perfeita para seu telhado. Bom, eu vou falar um pouco sobre ele. Ele fala aqui, ó. Para todos os tipos de telhas. Impermeabilização garantida. Ok? Impermeabilizante, ecologicamente correto. Sela, elimina micro fissuras. Proteção extra contra fungos, hemofo. Não permite absorção de água. Isso é muito importante, pessoal. Por aquilo que eu estava falando lá. As telhas de brasilite, as telhas de fio de cimento. Quando elas vêm, a primeira chuva, elas absorvem toda aquela água. E depois, a parte de baixo, fica toda úmida. Passando um produto desse, um bom impermeabilizante, isso não acontece. Ideal para impermeabilizar telhas de cerâmica, concreto, blocos, lajes, alvenaria, tijolos, aparentes, pedras decorativas e ardósia. Olha só que legal. Ela vem na cor cerâmica. Ela também tem na cor branca e em color. Ok? Ok, pessoal. É o ProTelha. Um produto da Dry Leves. Ok? É um excelente produto no mercado aí. E aquilo lá, pessoal. O produto, quando é bom, nós temos que estar compartilhando para ajudar mais pessoas. Eu procuro estar trazendo para o canal produto de qualidade. Ok? Para estar ajudando vocês aí. A telha já foi lavada já? E aí pessoal, olha só. A telha aí já está limpinha. Está prontinha para receber o produto. Olha a diferença das outras telhas. Como ficou. Ficou bem limpo. Isso aí é fundamental para o produto estar aderindo. E ter a melhor fixação aí. Com o tempo ela acaba ficando escura. Com foligem. E ter a melhor fixação de fungo. Então isso aí tem que tirar tudo. Olha só. Para depois estar passando o produto. Aqui agora, pessoal. Bom, então vamos abrir. E dar uma mexidinha nela. Como eu falei para vocês. O produto, ele já vem. Já está pronto para uso. Olha que cor linda. Bom, com o cabo de vassoura aqui, vamos dar uma mexidinha. Bom, com o cabo de vassoura aqui. Bom, com o cabo de vassoura aqui. É isso aí, pessoal. Agora vamos aguardar aqui. E depois está dando a segunda mão. É isso aí, pessoal. Agora vamos para a segunda mão, ok? Já está sequinho. Vamos acabar de finalizar aqui. Tchau. 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 um produto de qualidade é fundamental aí para você estar fazendo o trabalho, olha que beleza a cura total é de 72 horas ok ele vem em galão de 18 litros de 3,600 e de 1 litro ok eu vou tirar um tempo para estar passando a VAP nesse telhado inteirinho aqui e vou estar fazendo a impermeabilidade ação em tudo vai ficar uma beleza esse telhado inteira impermeabilizado com produtos de qualidade vai estar seguro agora eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site que é www.escutoveio.com.br ok acessem lá e confiram e também vai ter o cupom de desconto que eu vou estar deixando lá junto e outra dica que eu vou dar para vocês pessoal telhado de fibra cimento quando vocês for andar em cima se vocês não conhece o telhado vocês usem as tábuas ok para estar andando com segurança aqui em cima eu ando com segurança porque eu sei onde está cada viga aqui mesmo aqui eu estou pisando em cima de uma viga onde tem a parte dos parafusos e a cada mil metro aqui ó tem outra viga ok então posso andar com segurança um telhado de brasilite aí tem que tomar muito cuidado bom eu vou ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram por favor deixa deixa o like de vocês ajuda muito aí no crescimento do canal é ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos e se não são inscritos ainda por favor inscreva-se inscreva-se vou ficar muito feliz com a inscrição de vocês e até o próximo vídeo valeu